Santo Antônio Pequenininho Abrandai essa tormenta Minha arma magnifa Carece do água venta Uma garça calmamente Romeando para o norte Entre Alagoas e os Juncais Um barco buscando a porte Na antiga colônia Só a lembrança ficou O far do peixe, o remanso O farol que se apagou O far do peixe, o remanso O farol que se apagou No fundo do mar e tem peixe A luz chama o camarão E as onde a que vem de longe Sacode a embarcação No fundo do mar e tem peixe A luz chama o camarão E as onde a que vem de longe Sacode a embarcação As figueiras que margeiam Viram a história navegar Proeiros a cantar Entre a lagoa e o mar Na distante ponta de praia Esperança, luzeiro a brilhar A colônia segue rezando Pro sonho não terminar A colônia segue rezando Pro sonho não terminar Santo Antônio pequenino Abranda essa tormenta Minha arma magnifa Carece do água venta Santo Antônio pequeninho Abranda essa tormenta Minha arma magnifa Carece do água venta Santo Antônio pequeninho Abranda essa tormenta Minha arma magnifa Carece do água venta Santo Antônio pequeninho Abranda essa tormenta Minha arma magnifa Carece do água venta